Ter Amado Vem, tudo está perdido Só o tempo em que amor se gasta A chuva escorre no vidro O seu rosto na janela O elo perdido Mas eu sem você Sou anjo sem asa Vida sem alma Fogo sem brasa Mas eu sem você Sou anjo sem asa Vida sem alma Fogo sem brasa Fogo sem brasa Terra O aviso perdido Entre a escuridão O desejo da alma esquecida A verdadeira paixão Vivo de fênix e renasci E assim vou ser Peso que ainda seja sem você Vivo de fênix e renasci Mas eu sem você Sou anjo sem asa Vida sem alma Fogo sem brasa Mas eu sem você Sou anjo sem asa Vida sem alma Fogo sem brasa Fogo sem brasa Fogo sem brasa Fogo sem brasa Ter amado e ter perdido Do que nunca ter perdido Nada Nem tudo está perdido Só o tempo em que amor se gasta A chuva escorre no vidro O seu rosto na janela O elo perdido A chuva escorre no vidro O seu rosto na janela O elo perdido Mas eu sem você Sou anjo sem asa Vida sem alma Fogo sem brasa O abismo perdido Entre a escuridão O desejo da alma esquecida A verdadeira paixão Pico de fênix e renasci E assim vou ser Peso que ainda seja Sem você